e fala pessoal sejam bem-vindos ao nosso canal você na oficina no vídeo de hoje nós vamos falar sobre solda tá bom pessoal solda em teto pessoal a gente pegou esse siena para fazer serviço e esse siena a gente fez a verificação tinha só um pontinho aqui ó a gente fez esse serviço aqui no podcast faz dois anos nós fizemos a pintura desse teto faz dois anos e a gente identificou aqui agora né só um leve carocinho aqui ó e lá na frente tá bom então jamais dava para saber que tinha isso tudo aqui por baixo mas aí vamos falar da nossa realidade né do que a gente tá acostumado a trabalhar pessoal a gente junto com o cliente identificou apenas um pontinho de solda aqui ó e eu falei cara vamos fazer o seguinte eu vou falar o preço da pintura do teto mas o preço da solda não dá para saber só dá para saber quando fizer a remoção né do do vidro que aí você consegue ter uma informação mais exata então galera tá aqui ó situação que vocês podem perceber ó olha o tamanho da solda olha os pontos que tem olha o estado que tá a chapa e não tinha como fazer um prognóstico porque essa peça aqui a parte que tá para cima só tinha esses furinho e tava tampado por massa né é na verdade não era bem massa era o próprio ferrugem e a solda maior ela tá aqui por baixo olha a situação que tá aqui por baixo tá vendo ó então como é que eu ia identificar essa situação e que dá um a um posicionamento de solda para o cliente por isso que eu falo que muitas vezes a gente não tem como definir um orçamento na hora que o cliente pede porque a gente pode ficar no prejuízo tanto tem aí como tem aqui embaixo ponto de corrosão ó então aqui eu tô no siena siena mas a febre maior não é de siena certa febre maior é na linha da chevrolet se você pegar aí um costa classique né se você pegar aí um corcinha se você pegar um celta a quantidade de solda que dá tanto nessa área quanto na parte de da frente ali da 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 parte do da parede de corta-fogo com muitas vezes entra água lá nos seus pés e você não sabe porque é então é solda lá na frente só é um furo aqui eu vou mostrar para vocês o procedimento né não vou não vou fazer em atividade mas vou mostrar o procedimento que eu faço para eliminar essa sola aqui a gente identificou a gente vai deixar toda a lataria desse jeito nós vamos fazer o molde de chapa e aqui não tem segredo não vai ser solda tá bom o ideal aqui a gente fazer com a mig ou com a tigre mas eu não tenho a gente vai fazer com óxido acetileno tá bom e vamos fazer antes hoje eu não vou remover essa solda aqui essa essa parte aqui ó o que que eu vou fazer eu vou pegar vou escariar esse material tô usando esse esse material aqui ó essa ferramenta aqui ó vou escariar ela já passamos a lixadeira para identificar na chapa na folha de cima a parte que está boa então agora eu vou passar a lixadeira né na parte de baixo e depois eu vou escariar eu vou passar o conversor de ferrugem vou deixar ele atuando de hoje para amanhã a gente já encerrou né a oficina tá fechada praticamente ó então vou deixar de hoje para amanhã o conversor atuando quando for amanhã eu vou fazer o corte né e a modelação da chapinha é isso aí tá bom então se você gostou do conteúdo não esquece de estar seguindo a gente logo mais eu vou passar a segunda etapa mostrando para vocês já o processo de de solda né de molde é para vocês entenderem como é que eu vou fazer essa solda aqui ó e lembrando que aqui ele vai dar uma bombadinha no teto porque porque a chapa é solta então eu vou fazer de tudo para mim não perder muita referência nesse teto né eu vou tentar deixar esse teto melhor possível para não pegar muita massa mas é isso aí tá bom só para passar para vocês a forma que a gente está trabalhando e dizer para vocês que sempre a gente tenta trabalhar para fazer o melhor nem sempre é possível mas sempre a gente tenta trabalhar para fazer o melhor e aqui vai dar para a gente fazer o melhor tá bom valeu